Alguém já te falou Você não vai conseguir Alguém já te avisou O seu limite é aqui Alguém já te falou Que agora não dá mais E você já ouviu Você ficou para trás Alguém já te falou Você não vai conseguir Alguém já te avisou O seu limite é aqui Alguém já te falou Que agora não dá mais E você já ouviu Você ficou para trás Vou voar mais alto Eu sou Imagem e semelhança A presença de Deus E nele eu posso tudo 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 Você já conseguiu E ninguém te falou E ninguém te falou Eu sou A força pra viver Ser mais que vencedor Eu sou Eleito pra vencer Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vou voar mais alto Eu sou Vou voar mais alto Eu sou Eu sou Imagem e semelhança De Deus De Deus, de Deus, de Deus Em Ele eu posso tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Sim, em Ele eu posso tudo, tudo Tudo, tudo Tudo, tudo, tudo